Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então o problema é o que você está? O problema é que você está me animando... Antes de você, se preocupe a muito tempo... Não faz ainda problemas... Ia não fala isso com brinca! Ea é que você está falando? Que você está falando? Vamos... Você está falando que você está fazendo e todo mundo com seu treinado! Você está fazendo e todo mundo com esse treinado! Você está tendo e todo mundo? Falei que ficou grande! Falei que era integral de uma uma cidade na cidade! Falei que era um problema de uma vida! Falei que era aquele problema! Falei que era a fazer um problema! Ela iria iniciar a fazer uma coisa aqui, mas o rapaz vão fazer uma coisa em Coreia! Aham! Aí ela viria Arreglos! Aí ela viria a Tavereia para fazer uma coisa ali! E proguntei pra fazer uma coisa aqui! Olá, minha mãe, vai ficar aqui! E aí, o que você está fazendo? Sim, 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 sim Não é que você está fazendo? Você está fazendo? Não, não é que você está fazendo? Você está fazendo isso! Quem é esse homem? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Porque ele não deu o exame Ele não se comprou aqui Ele não aceita Ele não sabe que não sabe o que mais nada Isso não fez isso Isso, isso é isso Nós vamos fazer isso Nós vamos fazer o chaste Então, o que se você faz com a mulher que faz com a mulher? Por que? Eu acho que você tem no ser que? Você tem que falar, quem é? Você tem que falar para quem está aqui? Você tem que falar com a mulher, você tem que falar com ele? Eu estou aqui, eu não sei, porque é isso? Você tem que falar com a mulher que você faz com a mulher que faz com você? Senhoras e Amorstânia Eu não preciso mesmo usar a agir do pecado, mas do que é difícil de falar com ele? Você está fazendo isso aí? Eu estou fazendo isso aí! Isso aí! Você está fazendo isso aí? Sim! Eu preciso dizer que! Já não se põe com o o pecado, mas se isso é muito legal. Você está fazendo isso aí? Agora é que eu vou fazer isso aí! Você vai fazer isso aí, vim? Eu já! Você vai fazer isso aí! Eu vou fazer isso aí! Eu sou minha amiga! Eu sou a gente que você conhece ali. Eu sou as igreja lá na minhaquele lado. Eu sou igreja lá na minha vida. Eu vou ouvir! Sim Um aluno humilde, um aluno humilde. E o aluno humilde serão. Isso é um aluno. Só o aluno humilde, o aluno? Sí, por tu Raias. Ele será um aluno humilde, mas sempre iria para os alunos. Esses são as cinzas. Então vamos! Nós vamos! Vamos! Ele tinha assistido. Oh sendo Isso. Eu não quero mais vocal. convincedo o que enojeita. Eu não företido empresas. Não. Eu a nãoer. Sim, sim. M PAUL DERIME É zie cá NOS SOMS NO DRAMA HOORO A IGRU MO Вас Yeah ihan só por isso NIO QUEENTRE NOS INIVUNGES NOS INVichtig dá 틀 Tapi Como, nós vamos lá! Como? Todos os professores que você quer fazer isso. Como você quer, pois pode ser matado. Como? Porque você quer. Como você quer? E aí você quer? Eu não sei como você quer. Ok. Você também é assim por um treino de pessoas que você quer o que você quer. Ok. Onde é assim que você quer que você quer o seu guru. Ok. Quando você quer que você esteja de uma table sem ela, você quer que ele tenha o dinheiro. Ok, está tudo uo. Isso é assim que eu estou fazendo. Eu e, o Gatia, o Gatia... Eu não conheço nada, mas... Eu estou com um buraco, mas eu tenho que falar com os buracos. O buraco? O buraco? Eu tenho que falar com a pedaça, e. Eu tenho que falar com isso, mas... Se você quer ver o buraco, você vai falar com as pessoas. Você vai ficar com os buraco? Sim, eu tenho que falar com os buracos. Sim, sim. Você sabe, você sabe que pega ogni cilindros não tem um bota? Ok Você sabe, você sabe que pega ogni cilindros como congelador Quando derruba ondra a ouro o que ele chama Eles escravam eles Você sabe que você vive? Você vê que é isso Você sabe que eles são a essa bota Você sabe que eles moram Mas por causa da cilindrosidade Quando derruba tem a cilindrosidade Você não sabe que ele o que ele tem Eu não consigo conhecer se alguém com o mate, Não consigo conhecer as pessoas assim. Então, eu já falei aqui, Porque ela já fez duas... Não, eu fiz uma dor... Não, eu tive um dor... Poder dizer que você quer dizer isso. Na verdade... Eu falei aqui. Você quer fazer algo? Ok. Nessa forma aí... Assim que eu entendi o que está fazendo... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BD's swat呢 BD's restoration a ju Sunny In solidarity A YTV Be one here L Vegas Eu não tenho que mais facilitar as pessoas que fazem com isso. Estou bem, você quer fazer isso? Eu tenho que fazer uma olhada. Como tem a sua mãe que ela faz? Essa é a sua mãe. Você está fazendo isso, o tempo que você conhece. Você decide que uma mãe era mulher está na sua pérsia. Eu não sei, eu não posso fazer isso aí. Eu não sou o filho de todos os que ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Aqui é o filho de Deus. Seu filho de Deus? Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Aqui você está. Aqui você está. Hoje você está aqui. Hoje eu vou ter milhões de de edición. Um verão? O maracu여. Porque antes eu vou ter mais dinheiro. Aqui eu vou ter mais dinheiro. Eu também sou para o homem. Todo mundo quer ter mais dinheiro mesmo. Amém. 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 Amém, vamos lá. Apoio, não tem Feliada. Não, sim. Parece que é uma feira de وهir. Assim, vamos lá... Isso tem que entrar... Estou aqui tudo? Está tudo bem? Sim... Está tudo bem. Você não está? Sim... Está tudo bem assim, não é? Sim... Estou aqui bem-vindo. Não é? Sim... Eu não sou atingente aqui... Sim, eu não gostei. Eu gostei de fazer isso mesmo. Eu também gostei de Pasta Jonathaneiro. Ele disse que ele morreu. Ele falou que ele ia cantar e me deu. Ele gostei. Eu gostei do Senhor. Ele disse que ele começou aqui. Isso é bom. É? É, é? froncoso a gente tinha que ter sinistros aqui o que eu sou aqui ali aqui aqui É isso aí? Oh, ai o que é isso? Eu sei que não está aqui? Eu sei que eu falo, eu acho que não falo. Eu falo, ela não é porque... Eu falo, ela é porque... É isso aí eu falo. É isso aí? A garota aí... Que não falara aqui. É isso aí? Eu falo agora. E aí? Que tal? Já, eu acho que isso, quando falam. Eu já tenho uma ajuda. Eu já tenho a ajuda. Eu já não tenho a ajuda. Então, eu já vou me dizer. Eu já não tenho a ajuda. Eu não tenho a ajuda. Eu já tenho a ajuda. Eu não tenho a ajuda. Ele já tem a ajuda. Eu não tenho a ajuda. Eu já tenho que fazer isso. Sao é isso? Si, eu não estava cá. Eu não estou falando isso. Mas eu não estou dizendo que ele vai sair de lá. Eu acho que ele vai sair daqui. Eu não vou lá apenas. Mas ele vai lá apenas. Ele vai lá mesmo. Ele vai lá. Então, seu filho vai lá? Ele vai lá FORGAS. Ele vai lá. E aí você vai lá mesmo? Sim, ele irá lá mesmo. Você tem que ganhar dinheiro? Sim. Nós temos que ganhar dinheiro. Você deve ter mais dinheiro. Você deve ganhar dinheiro. Né, mas ele vai ganhar dinheiro. É isso. Sim. Então, eu vou fazer isso. Sim. Eu posso fazer isso aqui? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Porque o abanguja é um pouco mais de uma desprezação. Quando eles estão fazendo os produtos, eles estão ajudando a fazer o bumbum. Então eles estão indo e a fazer o bumbum. Bem, vocês estão indo. Olha aí. Eu não sei. Eu vou agora. Eu vou agora. Eu vou agora. Eu sou um bumbum. Eu sou um bumbum. 3 3 3 4 5 6 Seis E aí Fiquei que estou a você Fiquei que estou a você Fiquei que estou a forjar E aí Você é que estával Eu sou um advigado E aí Eu sou um advigado Eu sou um advogado Que está a alerjada É aqui Isso é um advogado E assim Eu gostaria que você gostaria dele, pois eu gostaria dele, porque eu gostaria dele dela, das pessoas também gostariam dele, pois eu gostaria dele, do seu nome só, mas eu gostaria dele. Ela morava muito. Ela morava muito, e ela morava muito. Ela morava muito bem. Ela morava muito ser com ele e ficou etc. Ela morava aqui. Ela morava só. Ela morava no russi. Não, 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 não. mas ele não vai ser produzidos ele não vai ser gário porque nós devemos ter o trabalho mas quando o dia, o dia jogador eu não vou falar mas quando eu iria ficar bem eu não vou falar mas quando eu iria falar eu não vou falar eu não tenho nada mas quando eu iria ficar com a gente mas quando eu iria na verdade o que se for a gente aqui? É verdadeiramente, do que o povo faz alimento. Mas sim, a gente só se torna mais a gente ou seja, como se torna. A gente já passou tudo mais tudo bem? Sim, já era isso aí, mas nós não ficamos com as pessoas. No? Não assumiu não, Já que querukan a gente que não fazemos isso. Você está vendo? Você está vendo? Hoje não sei. Você está vendo? Eu vou dizer. Eu vou dizer. Que você está vendo? Eu estou vendo tudo. Pedro? Eu vou dizer que churuza o saco. Tudo bem? Eu não posso fazer isso como se derrubar. Não soubem, não soubem. Não soubem, não soubem. Não soubem. Você não soubem. Não soubem. Eu não soubem. Eu não soubem. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Eu vou fazer isso aqui. Ok, vamos lá. Vamos lá. É que é raclou? Ele não sabe como o sol do O dos 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 a diximundo? O que é a sua favorita? A gente vai lá? A gente vai lá? Não viu a por causa disso? A parte de mim, mãe. O quê? Meu Minato, vai atrás minha corina. Cê quer me ter no marco? Cê quer me ter no marco. Cê quer me ter no marco? Essa é a tutia. N Sinê, a tutia a tutia. Com você? Quando está a tutia. Deixa nosso mulher também! Só pena. Eu estou fazendo isso. Mas você vai sentir isso. Sim. Sim! Olha! Olha. Olha! Olha. A madre tia, tem gente. Essa é a sua vida. Essa é a minha irmã. Eu sou minha irmã, minha irmã. Eu sou ela e minha irmã. O meu irmão é meu irmão. A irmã. Eu sou a irmã de irmã. Eu aprendi aqui, porque a irmã... Eu estou aprendendo. Eu já aprendi aqui. Eu sabe onde estava a jardim. Amém. 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 C알� Boldore. Amém. 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 Que Deus esteja C我不想 1943 ... Vamos! Ele diz que os seus tés, nos deixam nos juntar, mas ele disse que eles estavam no trabalho. Eles dizendo que eles eram no jogo de jogo nunca. Eles também assim estão nos sentado. Eles dizem que eles não foram me informando. Ele diz que eles estavam no jogo. Não estvelando, em seguida, para as sautas, em seguida, tudo foi o que é que eles dizem. Não dê isso aqui. Dê isso aqui, eu dê isso aqui. Não pode me dizer isso aqui. Dê isso aqui. Dê isso aqui. Olá, meu nome é pastor Jonathan. Eu não sei se eu gostei de falar isso. Eu não sei se eu gostei dele. Eu não sei se eu gostei de falar que não estou com isso. E o que você quer dizer? O que é isso? Uma pessoa precisa ter de seus olhos e não se consegue. Você precisa ter uma espelha d' calça ou não? Certo! Isso acontece com certeza. Você não sabe se encontrar uma espelha para ser compreendida. Ela tenta que ela vai vingar. Ela vai vingar. Ela vai usar ela no quarto. Não, 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 não. Mas, vai ter que ver mee. Você está precisando. O que ela diz que não está nada. Ou seja, isso que é como não. Deveres saber tudo, vamos nos sentidos atrás. Como ela nos sentidos? Ela nos sentidos. 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 E ela nos sentidos. Como lãe? É! Sim! Sim! É! É assustada! O que você lhe falou? Pelo aqui! É isso que eu ainda estou a contar que dá aquele cara que dá aquele cara de Matchas Se Zota está aqui. Saia ela me garante. Se você continuar com seus caramboles, o que é o que fica? Mas tem que se conseguir. Não tem que se conseguir. Ele deveria ter que ter ficado. Ou seja, mesmo ele deveria ter ficado. É. Ele deveria ter ficado. É um Хотя mesmo. É. Mas esse é como se vos contas. O que é isso? O que é isso? Eu acho que você viu States. Você viu isso dela e ela? Eu não sei se que estouました Nossa senhora aqui A gente sua voz Essa senhora aqui A gente sua voz A gente sangra a gente A gente não estava criando Se você chegar ao Syrian, vai sair da 1ª chave para uma profissão. A fIIs que se faz um problema cheio está com aけど... Você fez isso para mim e me chamar de Stanogi e a fIIs. A gente fica falando assim. Como você quer que a gente te fala? A gente não tem nada de ver. Agora, a gente quer ver que você significa isso. Porque o senhor understand, com a gente como ela Ela responde a ela Ela faz isso Ok Aí ela faz isso Porque agora ela faz isso Que a gente que faz isso Porque ela faz isso Isso O senhor Os senhores Eu sempre falo A Comérida A Comérida Se inscreva Quando você escreva Ah Não Você sabe que tem o dinheiro Você sabe que o dinheiro Isso Agora Mas será que você se transforma? Isso, já é que diz a trabalho. Você pois não se transforma em casa. Isso, é sim. Ele foi teigna! Ele hoje fala, se mandou na verdade. Mas a gente pensa que não foi uma coisa a falar. Depois disso nós dias. Quando você entra a uma família, que vai fazer uma família de Kyle. As pessoas estão trabalhando aqui. Você tem uma família que quer que eu não tinha. Ele tem dois anos de vida para mudar a terra. . 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 Olha, se isso, você ... ArquilhanteCC o meu filho ... A estes a nossa mãe ... Para participar da viva ... E se ghostar ... Você não está com o que você está com она? Não ... Não, não, não... A sua mãe vai se dar para mim Porque a gente não está com a mulher Mas nega, né? Ele se diz, ele fica em casa de cada pessoa. Ele vai te dizer sobre isso. Ele vai te dizer, não, ele não tem nada. Não, não. Ele será convosco em qualquer pessoa. Eu não tenho que falar. Eu não tenho que falar. Eu só queria falar agora. Por isso, ele tem que falar agora mesmo, Ele se diz, ele não tem que falar. Amém. 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 Amém? Amém. Tudo bem, foi sua mãe para a minha mãe... Quando ela vira a minha mãe, agora eu ia me ufar... Quando eu ia se dar o meu pai... Não queria fazer o meu pai para a minha mãe... Para o meu pai a minha mãe... Eu quero dizer que quem você vai fazer o meu pai, você estará na mão... Não é? Não. É porque ela está com uma manhã para que ele ainda não seja mexer. Sim. 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 ... ... ... ... ... Para a gente poder de gente se senta no carro. Onde está? Não, mas não, não. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você tem que pensar em mim? Sim, eu tenho que pensar em mim. Eu não tenho que pensar em mim. Eu não tenho que pensar em mim. Você tem que pensar em mim? Não. Sim, sim, sim. Oh, sim. Nada. Correza Mas... R$20. 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 Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Não, não é, senhor. R$250000. R$20. 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 Verão! Justa, que paramos naquele dia. Vamos! Vamos precisar. Você não quer que você acolhe? Você faz uma composta de Deus. Vamos fazer uma composta de Deus. Vamos... Vamos ver! Vamos ver a você aqui. Vamos! Você pode estourar, eu vou te ensinar sem escrita-se, mas eu quero ver o que é o que é a montagem. Você pode fazer uma tia, muita pequena prensa? Eu vou te dar tudo aí, porque a gente sabe que é um trago, mas tem a vreta lembre, mas não vamos lá. Eu também vou te dar um problema. Obrigado. 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 Compris? Oi. Você fala? Acredito. Você sabe o que elas vivem? Porque o povo fica aqui, toda a gente fica aqui e fica aqui. Fui aqui na mesa aqui. Os sãs e vocês queriam estar com o povo. Então... Como isso é isso? Nós estamos aqui aqui. Nós estamos aqui aqui. Como vocês estão aqui? Nós estamos aqui aqui. Ninguém se fala aqui. É isso aí! Ei! Ei, Abasangwa! Ei! Ei! Ei, Aba, não é? Ei, Aba! Ei! Ei! Ei, Alisa! Ei! Espere o trabalho! Ei! Meu Dama deve ser em qualquer lugar. Meu Dama deve é? Meu Dama deve ser em qualquer lugar. Por favor. Você deve sentir em qualquer lugar? Eu não tenho mais. Você deve ser em qualquer lugar? Estávamos em qualquer lugar. Você deve ser em qualquer lugar. Você ainda não ofreceu... Você não está vendo... Ei, não está vendo? Você está vendo isso aí? Eu estou vendo isso aqui Que morreram? Eu estou vendo elas aqui, ela tem que ir para lá Eu não estou vendo a mim que você está vendo Você está mea Derrida? Eu saiba! É Você não consegue ver isso aqui? Não, está aqui Você quase pode dormir? Você pode dormir? Você pode dormir? Eu não posso dormir para mim. Eu não posso dormir? Eu sou muito mais. Eu não posso dormir com o que eu estou no esforço? Será que esse é o lugar? A gente usa tudo isso aqui e a gente psharei. A gente precisa levar um problema de morrer? A gente precisa da comida, mas não tem de퍼 cairnse. A gente precisa levar um problema. Até para cima, ela deve demorar. Agora vai para cima, só vai para cima. Agora vai para cima, porque devem falar um problema. Mas não tem que falar um problema. Então vai para cima. vamos fazer isso o que eu posso falar e aí eu vou falar eu vou falar eu vou falar eu estou falando eu não estou falando Bado é, estou com essa água à minha vida. Eu tenho que colocar isso aqui. Você tem que colocar isso aí? Como você quer falar aqui? Como você quer falar aqui? A minha vida? Que coisa? Você quer falar aqui? E quando a uma barra? Você quer falar aqui? E quem você quer falar aqui? Eu acho que eles vivem assim, eles estão ab 2004L Eles vivem assim Eles estãonelas Eles ainda estão melhores Eles falam que eles possamadar É que você fazerem rautas Eles não estãoendo rautes O que é outro caso? Mas a gente é em mente. Desde os outros anos ela se passava em manhã. Ele é um coto mais qualquer coisa, onde? Ele é? Ele é um coto mais forte. Ele tem que dizer hijack! Isso é um coto mais forte. Beijo? Ele tem que ver um coto maisfeira? Ele tem que ver lá. Ele é um coto mais forte. Há que verá? Há que ver! Ele é um coto mais alto! Ele é uma porra bem TOEJA. É porque dá um coto mais vivo. Se você tiver um problema é que não, já é o problema. Either way ou não, porque se eu tirar uma vez e transformando. Toda vez que você tiver telexa, você pode conseguir mais uma vez igual. É isso que você tiver um deslizamento. De onde você tiver? Você tiver um deslizamento, você não vai ser. Sabe que é um deslizamento? Você pode conseguir um deslizamento? Isso é melhor. Essa vida não éだ. Essa vida não é a vida. Essa vida não era, não era? Eu não era que talvez a vida era de que... Isso era uma vida. Que? Corruption. Corruption... Corruption! Corruption tocado na vida. Então você faz uma corrupção na Kena. É, não... Não, não. Corruption é o que o que quer dizer? Corrupção era porque o que quer dizer só isso não era corrupção. Ei, não é assim, não é assim? Corruption, opa a e-mail. Mas eu tenho que fazer isso, eles não fazem isso. Corruption né? Corruption é assim? Você faz isso? É isso aí que você faz isso, não é assim? Isso aí que você faz isso, né? Isso aí que eu faço isso. Esas pessoas, o Roshi? Eu não sou bem o que essas pessoas não têm escuro? A gente não tem escuro. Ei! Caribe, não. Não sei, eu não é isso. Vou dar parte de agora. cai? que saia? irá 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 ir aí olá irá 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 ir lá irá 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 erá irá 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 estiver irá a irá 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 irá- silente a toенсas dist bunda irá irá intercomitamos praže Bar-Docmann? calc ant 잘 Pegu para o torrer gravar and 녹ado torne parafly Ele so amera é des spendientes Já, vamos lá. Já estamos indo para fazer... Hum... Conhece? É. Está aí? Sim... Você quer que ela vá na colinha? Sim, eu não inscreva. Olha lá. É, eu disse que sonhassem a colinha. Sim, não isto. Sim, não sei. Não sei que... Como ela não consegue... Sim. Eu estava... Eles estavam indo para quem fosse comer o dinheiro. Sim. Nós não sei que a colinha da colinha. O que ela tem que pegar? Minha? Minha? Minha. Minha? Minha. Viajou tua geração, cara? Não é ter Aufgabe. É como o nosso plan, cara? Para isso, eu tenho alguma coisa. Eu tenho uma câmera até aqui. E eu me ensino essa história. Tchau, cara. Um, vamos lá e a gente com todos os carros. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Fede simples Fede bastante Fía fácil de comprar Euางos Mostra nhất Não, 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 não. Não tem que não. Isso aqui não é Meritivo. Não tem nada. Isso aqui. Ele custa muito gel. Ele não está aqui. Ele está aqui. Ele aceita está aqui. Ele é esse ano grande. Ele é uma desculpa. Por favor. Lembra da boa, claro. Cando aqui é o melhor vinho. . culpa senão kriegen alexa Eu não tenho lugar mais nenhum do que você tem aqui. Você não tem que deixar de jogar os ovos? Eu vou assistir desde ombro. É que eu não posso fazer um nó que estamos fazendo aqui. Eu quero mostrar isso só no ver. Isso é um nó que eu tenho que fazer aqui. Eu posso fazer isso que você tem que ficar aqui. Porque você tem que usar e ir nesse vidro. Nos WEIRDES e não conseguem ajudar. Isso é uma coisa lenta? Sim, sim. Nós estamos em um homem, mas não nos descanso a gente não nos descanso, mas não nos descanso a gente. ... ... ... ... ... Você vai se passar para esse mal? Sim. Você pode me ajudar a fazer isso? Você pode me ajudar a fazer isso. Você vai para fazer isso? Isso vai ser bom. Se não perder Isso vai ser mais bom. Você vai vir aqui. Ele não vai vir aqui. Te?' Ah Ele está a cumprir hambúrgula Ele está a cargar Por então As mortas, ele só fica vindo E existe um problema É você que está? Está?? Não oculta Nesse Aqui Olha Eles foram 1966 Mas viuجل Haremos longe Haremos com bastecidos o os homens nos tem o os homens socorro vamos ver vamos ver o o o o o o thy Não sabia qual a gente que acordei? Que é o Gokko? Você fala que era o Gokko? Sim. Você sabe que agora era o Gokko? Sim, você fala que era o Gokko? Sou mesmo o Gokko. O Angopso tinha sido o Gokko e era o Alguém que o P marche. Era um Gokko e era o Gokko e era o Gokko e era o Gokko danse! Não era, eu nem sabia que era o Gokko danse! Não, não era o Gokko danse! Não era você que era seca grande do mesmo! Não, 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 não. Fazemos a sua confiança. Não esqueça de fazer isso. Eu estou comem, então você será pequena? Sim, sim. establishes as minhas 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 minhas. Ainda não conseguir as minhas 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 minhas. Você realmente pode fazer isso? Você consegue fazer isso por aí que você faz isso? Eu tenho conta de que você gosta. Sim, eu tenho que fazer isso. Eu tenho certeza que você não consegue passar. Você consegue fazer isso? bom, vamos lá vamos lá vamos lá bueno, vamos lá o caribu? ae vamos lá vamos lá oi 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 John esse é um pouco a coisa de trás sobre isso oi 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 eui oi 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 Sim, eu não estou com você. Você está com um trabalho pra mim? Sim, eu estou com você. Mas eu estou com um trabalho, mas você não está com isso. Sim. Isso é muito bom. A minha vida é aqui, e eu sou a mãe. A mãe me disse que é o seu nome. Eu estou com o nome. Sim, eu estou com o nome. Sim, eu estou com o nome. Eu estou com o nome. Eu acho que é um bão. Você vai ver. Você vai ver sepanhol por aqui! O que é? O que é um bão? Você vai ver. É a cara que eu vou fazer. Sim, sim, é a cara que eu vou fazer. É um grande pai. Sim, você vai fazer isso? Sim. Sim, você está com a minha casa. Sim. Quem é isso? Quem é isso? Você tem o que vai fazer? Sim, sim. Vocês estão com eles. Você tem o que vai fazer? Você tem o que vai fazer? Eu estou quase, eu estou quase tei de a dor, ai estou quase aqui? Eu estou quase tei de boca! É que você vai usar essa? Você vai passar por você e dá para não estar aqui e fazer isso? É que você vai parar para mim. Você vai passar por mim e vamos lá para mim. Você vai passar por mim a minha casa? Você vai passar por mim e fazer isso com ela em casa. Ora a segunda parte o time chamado de câncer üada". A segunda parte o gente fez ağacar para te dar Então pira? Vamos também, pra fazer juntas dicas mas o pessoal vai perder e esperar nella frente Boa noite havia venido à nua riqueza para tu sentir açúcar O senhor Eu quero dizer que o senhor não estava ouvindo, o senhor morre, o senhor morre. Sim, eu lhe disse mal. Nós simbamos o senhor morre? Sim, eu não tenho. Eu não tenho. Exatamente! O senhor morre era muito feliz aqui. Olha, olha... Alfredo, ativei. O senhor morre agora? O senhor morre agora? Sim. Tem que ter dessa mulher que o senhor morre agora. O senhor morre agora... Só o senhor morre, o senhor morre da grita. Sim, ele não morre a grita. Sim! Nós não morremos sempre. É porque você não consegue. Ela leva em direção. Ela leva em direção? Está com muito? Nós moramos. Nós moramos do mundo. Nós moramos em direção fotos e verão o que há tudo. O que nós moramos? É que é uma dor. Mas ai vezes é estranho, uma assim é quezony a gente e vai nos dizendo nos homens aqui si a gente gosta de rastralils, a gente tem programação Eu explico, é que as pessoas estavam sendo criados, quando eles transmitem o carregamento de perigo, eles não podem ter maiores. Vocês estão à vontade. Vocês estão à vontade. Eu não sou. Eu tenho uma participação para mim. Eu não sou para mim isso, mas por agora, ele vai em mim. Oh, meu Deus! Quer dizer, isso aqui? Não. Isso aqui. Não, não, não! Tudo aqui! Então você está focando? Muito obrigado. Isso aqui mesmo! É, não, não atrai antes! Nós vamos a fazer uma maneira descartada. Mas para quem é? Seu é que é sevesse? Seu é sevesse? É, nós temos que fazer um lugar. Não! Vamos para esse lugar. Ok, ok! Vamos para fazer esse lugar! Eu vou pra cá. Agora vamos para oi. Entendi! Você vai se despertar para a gente? Qualquer vida? Qualquer vida? Eu não vou fazer nada. Aqui, meu filho é muito bom. Mas o bandoح não conseguiu. O bando dessa vida, ele vai acontecer com a gente. Como você vai acontecer? Não, eu mesmo. Eu não vou estar aqui também e não sou de mim. Eu vou falar com a gente, isso é mesmo? Não, 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 não. Eu quero fazer essa coisa, então eu tenho a estacete. Estou a estacete? Estou a estacete. Mas você pode não passar a torta de casa, mas você pode fazer isso mesmo. Você pode fazer isso mesmo? Aqui é a estacete. Você pode ver isso mesmo? Mas agora está a estacete? Eu vou também. Se você não quiser, vou fazer isso mesmo. Você pode fazer isso mesmo. por isso você vai acessar os homens? mas você não vai acessar os homens? não vou acessar os homens para que ela tenha mais uma agressão você não vai acessar os homens? eu vou acessar os homens não vai acessar os homens Mas o que nós precisamos da ouria? Então vai dizer assim... Então vai dizer assim... Vê um cara e esse mesmo... No tido, a gente vai querer fazer aqui E aí a gente pode fazer esse rápido Essa música foi a que lia Além disso a gente vai querer tentar E aí É lá também! Começar! Obrigado, meu irmão. 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 Obrigado. Obrigado, meu irmão. 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 Minha mãe mãe mojeida é um remodão. Obrigado. Obrigado, minha mãe. Obrigado. Continua a uma comissão. Que coisa a agarrar minha mãe94. Que coisa vai contribuir para ela. Que coisa não tira Center espetáculo? Isso. Está bom? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sim. Não, sim. Não, o que você disse? Não, o que você disse que ele ficou? Atedra a casa. Sim. O que você disse? Sim. Sim. Mas não é isso? Eu tenho que estar aqui. Eu vou comer. O que você quer? É isso aí. Eu não tenho aqui? Eu acho que eu não tenho aqui. Eu vou comer aqui. Eu quero comer aqui. Eu vou comer aqui. Você quer comer aqui? Sim. Seu pecado?! Sim! Gamaja, vamos lá! Um beata! Quando ele mais um chão! Não vai usar isso! Isso é fruto! Isso é fruto! Isso! Isso é fruto! Se torna o chão de um patro, eles inseram os outros. Ela é essa. O que é que ela neste mundo? Ela é uma colada, e que ela vai fazer de frente. Que ela é o que ela faz. É assim que nós temos uma colada e a minha estimação. Você pode falar de nada? A gente tem um piede. A transmitir a ela, as atividades. Inscreva-se os comentários, pois estamos andando com o Ritrudeiro. 法ilha! Não, foi o Peylinha. Não à vontade. Não a vontade. É isso aí. Para parar. Eu vou fazer as duas 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 duas. EU GALIA, EU GALIA... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL